Música Bem vindo a mais uma aula do nosso curso de troca de vidros Pessoal, a gente tem com esse iPhone 7 aqui ó Pra fazer a troca desse vidro dele aqui A parede tá funcionando perfeitamente E agora nós vamos desparafusar e finalizar aqui Desmontar essa tela toda pra que a gente possa ter acesso Ao vidro dele Uma coisa que eu posso mostrar pra vocês já aqui de imediato É o seguinte, a gente vai precisar de uma chavinha especial Pra abrir o iPhone Essa chave aqui ó Que ela não é uma chave Y, é uma chave estrela Ela só tem 3 repartições nela É bem difícil da gente enxergar Mas tá aqui a diferença Essa aqui é a chave do iPhone 7 Que a gente tem aqui pra poder fazer Ela é só um triângulozinho aqui na ponta dela Tá aí ó, bem fininha a pontinha Tranquilo Nós vamos utilizar ela e vamos utilizar a nossa chave estrela normal Vou colocar aqui, posicionar de uma maneira aqui pra vocês me acompanharem Tem que ter cuidado com os flex aqui na lateral do iPhone Pra gente poder fazer essa abertura Primeira coisa que eu vou fazer aqui É abrir a parte da conexão da bateria Então eu já venho aqui abrindo ela direitinho Pra que a gente tenha esse acesso pra desconectar a bateria Desconectar a própria tela Aqui em cima É bom que você saque os parafusos e deixe-os em um local que você consiga ter o acesso Na ordem certa dos parafusos Porque geralmente é placa de iPhone Se você troca os parafusos Você pode danificar a placa Então guarde os parafusos na ordem correta Posicione junto com as blindagens Nos locais corretos Quando você for guardar Tá aqui ó Primeira blindagem aqui removida A bateria já tá sacada ali Sacamos a bateria Beleza Agora podemos desconectar a tela E agora a gente vai Já utilizar a chave estrela normal Aqui em cima Pra desconectar o flex da câmera Tá aí ó A gente tirando esses Poucos parafusos A gente tem acesso a nossa frontal Tá aqui E a gente pode desconectar ali a câmera Cuidado pra você não utilizar nada metálico Pra você não desconectar nada aqui nessa Nessa puxada da câmera Tá aí ó Nossa frontal já está aqui ó Acesso 100% nós temos a frontal Agora nós precisamos desmontar a frontal Pra que a gente possa fazer Essa troca de vidro Desmonte essa frontal Com todo o cuidado do mundo Porque afinal de contas Você pode danificar Leitura de biometria Ou qualquer outra coisa Se você desmontar essa frontal aqui Errado Vamos lá Vamos tirar todos os parafusos Que são estrela Logo já que eu tô com a chave estrela na mão E vou separando eles Ó Tirando aqui em cima E já vou separando Os aqui de forma Organizada Não é de qualquer jeito não Viu Pronto aqui Vamos desconectá-los assim Bonitinho Agora a gente vai desconectar também aqui ó Os parafusos das três Esses três parafusos que ficam Nas laterais Cuidado pra você Não danificar a cabecinha desses parafusos Eu vou organizando Veja que eu tô organizando cada parafuso Em seu lugar Pra depois a gente não misturar Os parafusos Cada parte aqui é num lugar E cada parafuso Vai pro seu lugar adequado Tá aí a gente desmontando aqui a tela todinha Então assim A gente consegue Colocar cada coisa no seu lugar Agora nós vamos fazer aqui ó Desconectar O botão O botão ele tá conectado aqui em cima A gente vai fazer Desconectar esse botão Pra poder ter acesso A nossa tela Então deixa eu puxar aqui Pra ficar mais fácil Desconectar isso Tá aí ó Aqui ele vem Grudado A gente vai ter que desgrudar Cuidado com o flex Que afinal de contas A gente pode danificar Nessa parte do processo Tá aí ó Removemos ali Vamos fazer a desconexão agora Da biometria dele Que vem conectado Aqui embaixo A gente vai desconectar Essa biometria Deixa eu procurar aqui Algo Algo pra desconectar A biometria dele Tá aí ó Biometria desconectada Observe aí ó Biometria desconectada Agora pessoal A gente vai desconectar Esta biometria daqui Eu vou utilizar um pouquinho De álcool Vindo por baixo Dela Lembrando Aqui você corre o risco De perder A sua leitura de clique De biometria Se você vier Colocando algo Que fosse Embaixo desse CI aqui E que acabe danificando Por baixo O que a gente faz Esquenta um pouquinho Aqui embaixo Vou organizando aqui A minha Meu material de trabalho Enquanto ele vai esquentando Um pouco ali Aqui Colocar um pouco De isopropílico já Pra ir descolando Toda A área Tá aí ó Vamos desconectar Aqui ó Descolar ele Embaixo Aventar que ele esquentou Um pouquinho Cuidado Aqui pessoal É onde mora o perigo De você danificar Esse botão Esse botão Esse leitor Por que? Porque aqui você pode Vim querer levantando De qualquer jeito E se você quiser levantar Isso aqui de qualquer jeito Você corre o risco De rasgar Tiramos A biometria Essa biometria Não é substituível Por isso Muito cuidado com ela Coloca ela Ali em cima E a maioria das vezes Que ela danifica É por conta disso Porque A gente tá tentando Tirar ela De qualquer maneira Vamos descolar Aqui a câmera Também Passar um pouquinho De isopropílico Pra facilitar Essa abertura Sempre usando A técnica da gravidade Tô passando Isopropílico Pra baixo Pra ele descolar Mais fácil Aqui Então não posso Virar nada Pra parte de cima Desconectei Vou tirar Essa lentezinha De proteção Aqui da câmera Desconectar Ela também Porque geralmente Os vidros Não vem Essa lentezinha E aí Vou também Tirar aqui A proteção Do auricular Porque se no vidro novo Que a gente for fazer Não vier A gente já tá com ele Também feito Tirado aqui Aí Colocado ali Beleza E a proteção Zinha também Do sensor Tudo separado Ali em seu devido lugar Agora É só remover Esse vidro A gente já vai trazer A nossa separadora E agora a gente vai Começar a ver o processo De remoção Desse vidro aqui Desconectar